Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Corredores. 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 noon. Pop. Não! 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 Eu vou tentar pegar você! Ele foi por lá! Ele foi por lá! É o caminho! Você pode passar pra gente. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Cuidado! Vem lá! 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 Parece que tem um caminho no fim do corredor. Não, 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 não. Ah! Ah! Me ajuda a abrir isso. Ok. Pronto? Outra vez. Vamos. A mais a caminho. Bloqueie a bomba.